Música Um salve pra você ligado aqui no canal do TF Sexta-feira vou trazer uma novidade aqui para vocês Vocês já devem ter visto pelo título O nosso convidado de hoje muitos torcedores conhecem Ele foi revelado pelo Fluminense Não chegou a atuar pela equipe profissional do Fricolor das Laranjeiras Ele e seu irmão foram muito jovens para a equipe do Manchester United Onde conquistaram vários títulos ingleses Inclusive ele é um vencedor de Champions League Chegou a duas finais Jogou pela seleção brasileira É vice-campeão olímpico O meu convidado será Rafael Silva Ou popular Rafael Tudo bem Rafael? Muito obrigado pela sua participação aqui no canal do TF Nesse nosso bate-papo Primeiramente eu gostaria de perguntar pra você Que você após uma boa temporada pelo Lyon Renovou seu contrato até 2021 Como você avalia sua passagem pela equipe francesa? Então, eu avalie uma passagem boa Talvez não foi melhor porque eu tive algumas lesões Na verdade eu tive lesões em todos os cursos que eu passei Uma coisa chata Não são lesões A mais grave que eu tive foi desse ano Eu fiquei três meses parado Um pouquinho mais Porque eu operei Normalmente eu nunca operei Lesão muscular Normalmente uma lesão pequena Mas a passagem foi boa Foi boa sim Nunca terminei abaixo de quarto colocado aqui Eu acho que é um clube que me ajuda O torcedor gosta muito de mim Isso é uma coisa muito boa também Que todos os clubes que eu passei O torcedor sempre gostou muito de mim Espero continuar assim esses dois próximos anos Rafael, você atua na Seleção Brasileira Desde aquela fatídica final olímpica de 2002 Lá em Londres O que você acha que precisa fazer Para voltar a atuar pela Seleção Brasileira? Bom, é verdade Nunca joguei por aquilo Hoje a Seleção Brasileira não é minha prioridade Eu falo Antes de falar isso Com certeza jogar na Seleção Foi um dos maiores prazeres que eu tive no futebol Por eu amar o Brasil Por eu gostar das pessoas, da cultura Sou apaixonado no meu país Mas hoje não Hoje eu quero fazer meu trabalho aqui Não penso em Seleção Depois que aconteceu aqui nos Olimpíadas Sempre falo isso Foi a minha melhor temporada Foi a minha melhor lateral inglês Do que o prato inglês Joguei todos os jogos E não consegui retornar Hoje eu não penso em Seleção Se acontecer Vai acontecer Mas realmente Realmente Eu não penso nisso Nessa temporada Teve um fato muito interessante Rafael Que você E o Fábio Se enfrentaram Vocês Atuaram durante muito tempo juntos Tanto no Fluminense Quanto Na equipe Do Manchester United E nessa temporada Você pelo Lyon E ele pelo Nantes Equipe francesa Vocês tiveram um confronto Como foi Esse embate Com seu irmão Bom, na verdade Eu já atuei na mesma liga que ele Só que ele estava emprestado A gente não pôde jogar contra Quando ele estava puxando no QPR Eu joguei contra o QPR É a primeira vez que a gente joga um contra o outro Foi interessante Foi legal Acho que é uma sensação diferente Ele deu um passe contra a gente no primeiro jogo Foi um a um jogo Eu não sabia se eu ficava triste Se eu ficava feliz Porque querendo ou não É meu irmão Mas bom Até agora Jogamos dois jogos contra Os dois Foi um empate Um empate O outro ele ganhou Então No ano que vem Eu espero que A gente ganhe Não pode ficar perdendo Para ele sempre Rafael Você atuou Junto De um dos melhores jogadores Sei lá Dos últimos 30 anos Do futebol mundial Que é o Cristiano Ronaldo E já enfrentou o Messi Não sei se pelo Lyon Ou pelo Manchester United Você chegou a ter um confronto Direto com ele Como que é Marcar Estas duas lendas Do futebol Bom Foi um prazer Jogar com o Ronaldo Ter jogado com o Ronaldo Ele me ajudou muito No meu começo Isso eu nunca mais vou esquecer Na verdade Nunca joguei com o Messi Na Champions Já joguei contra ele Mas não entrei no jogo Meu irmão já jogou contra ele Uma final Na Champions Na final da Champions Não foi pouca coisa Ele me zoa até hoje Porque eu nunca joguei uma final Já fui para duas finales Fiquei no banco Nas duas e não joguei Mas bom Foi o futebol Ele jogou Eu estava feliz por ele Eu já joguei contra o Ronaldo Na verdade Eu joguei as oitavas finais Contra o Real Madrid Quando eu estava no Man Joguei contra o Ronaldo Foi um jogo que perdemos Um jogo injusto Porque o Nani foi expulso E era o jogo que ele estava ganhando Mas assim é futebol Eu joguei contra o Messi Pela seleção Na verdade Foi um mistoso Fiquei 4x4 se não me engano Ou 4x3 com a Argentina Não lembro bem agora Foi antes da gente ir para as Olimpíadas Mas são dois jogadores espetaculares Não tenho o que dizer dos dois São fora de série na verdade Eles conseguem manter um nível Que poucos conseguem Na verdade hoje no futebol atual Ninguém Eles conseguem manter um nível de 12 anos É claro que eu vejo o Ronaldinho aí Então olhar com certeza Pela carisma Pelo que ele fez em 3, 4 anos Eu vejo assim Mais jogador que eles Mas eles como Pessoas que Que alcançaram né cara Todo ano Todo ano E jogam bem Acho que Difícil Não vai encontrar Mais igual Rafa Você nunca escondeu Seu amor pelo Botafogo Isso aí Nas postagens pelo Instagram Isso Você conversando com amigos Fotos que você divulga Como você avalia Esse começo de trabalho Do técnico Eduardo Barroca Pô eu avalio muito bom cara Eu avalio muito bom Sabe por quê? Porque Eu sou a favor do Do futebol Que Bem jogado Mesmo se Pelas limitações Não importa Eu sei que todos os times Existem limitações Mas a gente não pode jogar Só nas limitações A gente tem que tentar fazer As limitações Virarem um bom futebol Eu acho que é isso Que ele está fazendo O Botafogo não é um time Que hoje até um pouquinho mais Mas quando todo mundo Via antes Ah não É um time que vai tocar a bola E tal E ele está fazendo isso Está fazendo muito bem Eu espero que continue Eu no meu caso Eu quero ganhar Eu quero ganhar sempre Mas como torcedor Às vezes é bom ver um futebol bonito No Brasil Eu acho que De vez em quando Perder um pouquinho isso Sabe Ah não Tem que ganhar só Nem que foi de 1 a 0 E não importa como Bom mas é Óbvio Eu sou torcedor do Botafogo Eu quero ir o Botafogo ganhando Mas por tanto tempo Que eu vi o Botafogo Jogando futebol Que as vezes tu olha Tu fala Sabe Tu perde até um pouquinho A vontade Torcedor quer ir no estádio Um bom futebol Entendeu As vezes tu perde Mas tu joga um bom futebol Um futebol bem jogado Com vontade Óbvio E tu fica mais feliz Então eu acho que o Barroca Está fazendo isso Está tentando pelo menos E implantar Sabe E plantar A maneira dele de jogar Eu acho que Bom No começo está Está sendo bom Está tendo bons resultados E que é importante Que se acontecer Um resultado ou outro Que não seja Não seja bom Que a torcida permaneça com ele Que eu acho que é só assim Trabalhando e jogando Desse jeito Que as coisas vão melhorar Seu contrato Vai até 2021 Você acabou de renovar Com o Lyon da França Te faço uma pergunta Meio que polêmica Muitos torcedores alvinegros Querem saber Será que em 2021 Nós teremos Você Atuando no Botafogo Bom Então cara Eu penso sim Penso em voltar ao Botafogo Todo mundo sabe disso Eu não sei do meu Botafogo Estou assistindo todos os jogos É Não sei quando Cara Eu acho que Tem grandes chances De ser depois Desses dois anos Até porque Depois o cara vai ficando Mais velhinho Não quero Botafogo também Só Só para jogar De bengalinha Eu acho que sim Tem grandes chances A gente nunca sabe E vamos ver É que A vontade é grande De jogar no futebol Você e seu irmão Não escondem O sentimento Que vocês possuem Pelo Botafogo Isso é fato Ambos já declararam Que tem A vontade De jogar pelo Botafogo Um outro craque Que também Já atuou contigo Pela Seleção Brasileira E foi revelado Pelo Fluminense Como você Também Deseja isso Que é o Marcelo Aí o torcedor Botafoguense Fica com aquilo Na cabeça Como encaixar Esses três Num Botafogo Galáctico Joga a bola Só pra você Técnico Rafael Porra Isso aí é moleza Isso aí é moleza Tiago Isso aí é É só botar Um Marcelo de meia Porque o Marcelo Já é um meia natural A qualidade que ele tem É de meia Entendeu Aí tu bota Meu irmão na esquerda Eu na direita Ou então Meu irmão na volância E o Marcelo no meio Porque meu irmão também Tem até mais qualidade Que eu Entendeu E eu ali Só Eu atrás Só dando aqueles carrinhos Aqueles carrinhos Que eu gosto Entendeu Uns cruzamentos Rafa muito obrigado Por ter sido Meu entrevistado Aqui nesse bate-papo Com o PS Especial de hoje Espero que você Tenha gostado Dessa nossa conversa Valeu Boa sorte Nessa temporada Que tudo dê certo Na sua carreira Valeu rapaziada Valeu rapaziada Do fogão Quem sabe Botafogo 2021 Tamo aí Valeu Thiago Fica com Deus Abraço Esse foi o Rafael Conversou aqui com a gente No bate-papo com o TF Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like marotaço Porque se a entrevista Tiver uma puta De uma repercussão Vou fazer Pelo menos Uma por semana Porque vocês que são A minha fonte de inspiração Acompanhando o trabalho Aqui no canal do TF Mostrando que vocês gostaram De alguma coisa É muito mais fácil Eu trazer Algo de diferente Para vocês Se não tiver like Não tiver compartilhamento Para que Eu vou trazer Alguma coisa especial Então Depende mais de vocês Do que de mim O rostinho é feio Só depende do meu rostinho É feio Mas o conteúdo aqui Do canal do TF Eu faço Para agradar vocês Se você ficou até aqui Nesse momento Tem dois vídeos Que vão aparecer Aqui para vocês Então Escolha o que você Mais goste Porque Sempre tem uma novidade Que o YouTube Prepara para vocês E aqui embaixo Tem uma bolinha Estão vendo É só vocês Entrarem nela Porque vocês Poderão se inscrever No meu canal No momento Que vocês quiserem Tamo junto galera Tchau 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 Tchau